Um cimentão cortado em rodelas, dois tomates cortados em rodelas, uma cebola grande cortada em rodelas, molho de tomate, orégano, azeite para untar e coentro, quatro colheres de sopa de coentro bem miúdos, lave o peixe, dez poções de melusa, lave com limão, dois limões e tempere com alho e sal, deixe no tempero por dez minutos, passe o óleo de oliva na assadeira, corte as batatas sem a casca, forre a assadeira com as batatas na primeira camada e o óleo embaixo, tá vendo, forre a segunda camada com o peixe, a melusa e agora coloque a cebola, coloque a cebola, as rodelas, tomate, coloque a oréga no agosto, 170 ml de tomate, cubra com o restante das batatas, bote o coentro agora por cima, cubra com papel alumínio, leve ao forno mais ou menos 30 minutos, a depender do seu forno, quando secar mais o caldo, você tira do forno, deixe secar mais um pouco.